Fala pessoal, beleza? Mid fade, limpo e fácil de fazer para o dia a dia. Então, passo a passo neste vídeo, nessa aula de hoje, um passo a passo para a gente dominar realmente esse corte, beleza? Então, o cabelo cacheado em cima, ele não será mexido na parte do topo, somente vai ser feito degradê na lateral, beleza? Então, começamos com a nossa máquina 2, passando ela um pouco acima da recessão baixa, fazendo um movimento em C. Agora, a gente vem com a nossa máquina 1, baixa, deixando ali dois dedos na parte de cima e raspando dois dedinhos na parte de baixo. Mais ou menos, gente. Agora, a gente vem com a nossa máquina MEI, né? 0.5. Essa máquina MEI, a gente utiliza ela da seguinte forma. A gente passa ela, faz a marcaçãozinha na base, na parte de baixo ali daqueles dois dedos. E a gente trabalha num movimento de decolagem, ela está até bem próxima da nossa marcação da máquina 1. Bem próxima, não nela, mas bem próxima. Agora, a gente vem com a nossa zero alta, trabalhando também na base e trazendo ali mais um polimento nessa região, já deixando pronto. Uma das formas mais eficientes para você fazer um degradê de forma rápida é já finalizando todas as etapas. Não deixar, por exemplo, as regiões sujas, por exemplo. Se passou a máquina 1, você deixa bem limpo. Passou a máquina 0, deixa bem limpo. Passou a 0 alta, deixa bem limpo. Passou a máquina 1, porque se você deixa sujo, você vai deixar uma situação, um trabalho para você fazer depois. Então, você já vai deixando já 100% todas as regiões. Agora, a gente vem com a nossa 0 baixa. Nossa 0 baixa, a gente vai trabalhar ela ali na parte de baixo, ali dessa área clara que a gente está vendo aí no vídeo. A gente vai fazer uma marcaçãozinha, mas já no movimento de saída, a gente já vai quebrar essa marcaçãozinha. Então, esse é um degradê com praticamente nenhuma marca, exceto essa da máquina 1, a gente não trabalha muito a marca. É uma forma que eu ensino meus alunos, bem facilitada, para eles dominar realmente. Assim, uma pessoa que não sabe fazer um degradê, ele consegue se orientar melhor. E já consegue fazer um degradê já bem satisfatório, já nos primeiros 1, 2 meses ali de curso. Beleza? Agora, a gente vem com a nossa máquina de acabamento. Você pode trabalhar tanto fazendo uma referençazinha, deixando ali um pouquinho de cabelo e tirando ali, como eu ensinei em alguns vídeos, como também trabalhar essa parte ali de forma bem natural, puxando um pouquinho para baixo e dando aquele acabamento. Então, é uma parte bem fácil realmente de fazer, beleza? Agora, a gente vem com a nossa máquina 1,5. Essa 1,5 tem um... Sempre eu oriento um segredinho ali em alguns cabelos que ficam bem grudados no couro cabeludo, para você tirar ela mais rápido e mais fácil. Eu trabalho ali a 1,5 alto e depois eu trabalho com a 1,5 baixo. É o quê? Esse pentinho que a gente vem na frente, ó, tá vendo? Isso facilita muito, tá vendo? Poucas vezes eu passando no mesmo lugar. E a gente já eliminou aquela marcação forte ali. Agora, eu venho com a minha máquina 1,5. Aliás, 1,5. Continuando ali naquele polimento ali, naquele trabalho de clareamento ali daquela marca. E você observa que o degradê já tá já ficando pronto. Então, é realmente bem fácil mesmo, gente. É pra dominar mesmo. Então, eu tenho certeza que se você entender esse processo... Eu tenho colocado vários e vários e vários vídeos... Pra quem assiste todos os vídeos, talvez seja tão pouco enjoativo. Mas, cara, se você dominar realmente, se você entender esse processozinho que eu tô passando aí... Dá pra aplicar em high fade, mid fade, low fade, taper fade... Em todos os tipos de cabelo. E você vai conseguir fazer um corte de cabelo com o menor tempo. Então, isso é importante. Porque você não se perde nas áreas. Porém, se você já faz um degradê limpo, já tá satisfeito. Então, essa aula, digamos assim, não é pra você. Exceto caso você queira aprender mais. E é muito legal sempre buscar novos conhecimentos. Beleza? Agora, a gente tá vindo com a nossa máquina. A gente trabalhou com a máquina 1 alta, 1 baixa. Agora, a gente vem com a nossa máquina 05 ali. A pentezinha. E esse é o momento importante, gente. Esse é muito importante. Por mais que, talvez, no vídeo não apareça tantos detalhezinhos pra tirar... Ali no ao vivo, ali, você vê alguns detalhezinhos com as manchinhas. Então, é o momento de polir esse degradê. Pra deixar ele realmente bem espalhadinho. Pra você ter realmente uma qualidade no serviço bem bacana. Um corte desse aí. Se você acertou no degradê, fez aquela conexão na lateral, entrando esse degrau, pronto. Se você já acertou o corte, que é o caso que a gente vai fazer nesse cabelo. E vocês vão observar que o resultado é bem legal, bem satisfatório. Agora, a gente continua com o polimento do degradê. Como a gente faz isso? Tá vendo? Eu tô utilizando só os cantinhos da máquina. Máquina 0 alta, máquina 0 baixa. Dependendo da região, eu utilizo o cantinho da máquina. Tá vendo? E esses detalhezinhos aí, é o que vai fazer, realmente, a diferença. Pra você ter aquele degradê que vai chamar a atenção. Pra ter aquele efeito, tá vendo? Bem espalhadinho mesmo. Eu já tinha feito o outro lado. Fiz esse rápido passo a passo pra vocês entenderem aí. E é realmente, assim, bem legal quando você consegue acertar, assim, um degrade bem limpo. Isso vai te dar mais confiança na área da barbearia. Então, faço o voto que você, se não já o faz, passe a fazer. Porém, isso é só uma parte da nossa profissão. Ainda tem uma parte muito importante que é a nome da tesoura. Pra fazer o quê? Com que esse degradê, mesmo limpo, assim, dessa forma, ele seja enaltecido com o restante do corte. Que o crente não pode sair com o degrau pesado da barbearia. Então, é isso que a gente vai aprender no restante desse vídeo, beleza? Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Se inscreve, nos ajuda aí a movimentar esse canal aí. Temos crescido, graças a Deus. Bem bacana, reconhecimento legal, número de visualização do canal tá bem legal, bem bacana. Então, agradeço a todos aí. E aproveite, gente, esse é conteúdo realmente valioso. Que bem provavelmente você conseguiria somente, né, ou em quantidade muito pouca, ou somente em algum curso online aí. Então, aproveite aí. Faça valer esse sacrifício, né, porque faço aqui realmente com todo o carinho aqui pra vocês, beleza? Então, o que a gente tá fazendo agora aí? Um acabamento na região da costeleta, né. Esse cantinho é sempre enaltecido na qualidade do corte. E o navalhado. No caso do meu cliente, a gente não usou a shave, porque também tem problema de irritação. E realmente não há necessidade, desde que o cliente queira mesmo, né, de você utilizar a shave ali no pé. Mas, em alguns casos fica bacana e é o que o cliente gosta, beleza? Então, finalizou ali, olha. Agradei bem, bem limpinho, bem, bem legal. Agora, olha só. O nosso cliente não vai cortar em cima. Ele não quer que corte em cima. Vai manter cacheada. Só que a gente não pode deixar esse peso aí, essa coroa aí, beleza? O que eu tô fazendo aí? Eu molhei essa região e eu tô massageando essa região, somente essa região da conexão. Por quê? Com o cabelo cacheado, você não vai conseguir fazer o pente corrido. Então, o que a gente vai fazer agora? Conectar com o pente corrido. A gente vai fazer a primeira parte desse polimento ali com o pente corrido. Quebrar essa quina. Só que, lembrando que a gente não quer quebrar muito isso aqui. A gente quer ter ali um degradê um pouco mais sombreado mesmo. Então, a proposta é o quê? Quebrar a quina, fazer ali aquele polimento nessa região, mas não deixar totalmente espalhado como a gente faz. Um degradê mais padrão ali do dia a dia ali, beleza? E é o que vai dar a qualidade nesse corte, é você conseguir dominar isso. Vamos lá. Tem duas formas de fazer essa conexão. Você pode utilizar ali o dedo e eu vou fazer logo em seguida pra mostrar pra vocês como faz. E com o pente corrido. E dá pra fazer as duas formas. E foi exatamente o que eu fiz nesse vídeo. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô quebrando a primeira quina aí, né? Ó, com o pente corrido. Eu colo o pente, né? Uma rápida orientaçãozinha sobre o pente corrido aí pra você. Eu colo o pente e faço um pente corrido na conexão ali, naquela... Pra quebrar esse peso aí, tá vendo? Ó. Não mexa a mexazinha e depois por elevação. Então, você quebra esse degrau. Esse degrau não é legal deixar. Não é legal deixar porque no dia a dia isso começa a crescer. Ele começa realmente a incomodar muito o crente. A não ser que o crente queira que faça dessa forma. Você faz. Se não, é importante fazer essa conexão aí. A gente ter uma ideia de degradê. Se não, vira um degrau. Dei. Beleza? Piadinha aí. Vamos lá. Esse pente corrido eu deixei ele em velocidade normal. Porque é uma... É uma técnica. Que... Ainda muitos e muitos raperos têm dificuldade em fazer. Então, eu vim ali no passo a passo. A gente tá fazendo ali com bastante calma. Então, ele vai facilitar muito a sua vida. E como aprender, então, do pente corrido. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo. Eu recebo muitas pessoas que recebem reclamação. Cara, é olhar, mentalizar os processos. Como funciona ali a tesoura. Nem como funciona do pente, tá vendo? Eu colo ali a tesoura no pente. E colo o pente no curu cabeludo. E faço um movimento de saída. Tá vendo? Ó. Então, isso vai... É... Você repetindo. Bota em prática. Que você vai conseguir. Não é tão, assim... É algo impossível. Não é possível. Sim, você conseguir. Beleza? E vai fazendo. Ninguém fica bom de primeira. É... Começa realmente dando... Os primeiros passos. Vai... Começa... Uma dica interessante pra você que tá começando o pente corrido. Nunca comece pela lateral. Começa pela nuca. Do crente. Porque a lateral é sempre um pouco mais complicada de fazer. É sempre mais complexa. Tu começa com a nuca do crente. Aí você vai calibrando a sua mão. E aí quando você chega na lateral, você já tá um pouco mais calibrado. Então, pega essa visão aí. Então, menos é mais nessa hora. Então, você tira menos possível. Quebrando a quina. E aí sim, depois você vem com a tesoura dentada. E termina esse processo. Porém, não vá direto com a tesoura dentada. Porque se você ir direto com a tesoura dentada. O resultado não vai ficar legal. Talvez, visivelmente, possa parecer que ficou legal. Mas quando o cabelo começa a crescer, não fica legal. Olha só. Essa é a segunda parte que eu falei com vocês. Como o crente não vai cortar em cima. E eu cortei o pente corrido embaixo. O que eu faço ali? Eu tiro só aquela quina do pente corrido pro topo. E é somente o que a gente quer fazer ali. Não mexe a mexe ali na parte de cima. Entendeu? Bem simples, bem prático. E agora, agora eu venho com uma tesoura dentada. Como é um corte de cabelo bem natural em cima. Bem preservando ali todos aqueles cachos ali. Eu trabalho aqui a tesoura dentada na conexão e no polimento do DHD. Essa tesoura dentada aí, eu utilizo ela, uma tesoura dentada Tondeu. E ela tem os seus dentes bem finos. E ela facilita muito essa parte da conexão do degradê. Esse polimento do degradê. Porque em alguns cabelos, por mais que você seja ali bem cuidadoso, limpando o degradê bastante ali, às vezes não fica tão legal. Então, é importante você ter uma ferramenta que vai facilitar. Olha só. Eu tô conseguindo espalhar bem aquela região ali. Entendeu? Então, eu termino de quebrar aquela quina e trago ali um polimento, ó. Tá vendo? Essa regiãozinha ali entre no degradê. Pra ficar bem encaixadinho, bem limpinho. Até pra valorizar todo o trabalho que a gente fez no degradê. Você faz um fade limpinho. Aí, na hora de conectar, você deixa um monte de sujeira, né? A parte escura ali. Essa parte escura, a parte cinza, é o que vai realmente enaltecer o seu corte. Entendeu? Então, se eu deixo esse cabelo ir embora desse jeito, eu vou estar empobrecendo o corte. Então, é uma coisa que você faz muito rápido no seu dia. Então, tem várias ferramentas, vários recursos hoje que você consegue dar esse último acabamento, trazer realmente uma qualidade pro corte que vai deixar o cliente bem satisfeito e você também. Porque fazer uma coisa que você olhar e não sentir orgulho, não sentir prazer, não é uma coisa bacana pra você fazer na sua profissão. É importante você ter prazer no que você tá fazendo. Porque aí você vai ter zelo. Pega a visão aí. Ó, eu tô utilizando ali a tesoura pra tirar ali os últimos detalhezinhos. Aqueles últimos pontinhos. Então, às vezes, dentro do degradê mesmo, ó, eu já passei a tesoura dentada. É uns milímetrosinhos, detalhezinhos, mas que vai deixar ele mais e mais limpo mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado desse corte. Um corte lindo, um corte bacana, mas pro dia a dia também. E se você não é inscrito e assistiu esse vídeo até agora, se inscreva neste canal, pra você não perder nada, nenhum conteúdo que está sendo postado nesse canal. Esse canal tem sido realmente uma bênção de muita gente. e um forte abraço e até a próxima.